Nino Vines Tira esse, tira esse, tira esse coração da pedra Tira esse, tira esse, tira esse coração da pedra Tira, tira Tira, tira Tira, tira Brrrra, brrrra, brrrra Tá na igreja simulada que é santa Mas no bairro é da poca feira Cora coro de esquina o namora Mas no fundo, no fundo é gestora É gestora Mano deixa de ser mentirosa Tira esse, tira esse, tira esse coração da pedra Tira esse, tira esse, tira esse coração da pedra Tira esse, tira esse coração da pedra DJ Guedes Mistura aqui sangua Fofoqueira Deus não mostra assim Fofoqueira Mentirosa Invejosa Deus não mostra assim E o grande, eu estou morto assim Che, o bairro é bom As vizinhas que não prestam Me atira pedra Quem nunca pegou, che Tira esse, tira esse, tira esse, coração de pedra Me atira pedra